Alô galera, estou aqui mais uma vez para fazer o unboxing de um produto comprado na GearBest. Esse aqui é o mais novo Xiaomi Mi Band 2. Vamos abrir aqui para ver o que é que tem nesse pacote. Olha, está aqui uma caixinha pequenininha, quadradinha, bonitinha. Vamos ver se eu consigo a peça chata, essa faca. Bom, agora foi mais rápido. Não veio na parte, pegou um plástico bonitinho aqui. Vou ter o plástico, olha o plástico, pode ver, pulseira Mi Band. Vamos abrir aqui a caixinha. Está aqui com uma espumazinha aqui, protetora. Pulseirinha legal, bonita, achei que era até maior, mas é menorzinha, bonitinha. Pode pegar. E aqui está o equipamento aqui na parte. Agora vou tirar isso aqui. Pode tirar, tem que rasgar. Vamos rasgar, tirar sem rasgar. Tirei, quase caiu, mas está aqui bonitinha. Muito pequena. Coloca aqui no suporte. Eu confesso que achei que era maior. Encaixou. Ficou bonitinho aqui, Mi Band. Encaixou. Direitinho, bonitinho. Olha que beleza. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. Maravilha aqui o carregador. Adaptadorzinho USB para carregar. Pronto, por enquanto é só isso. Marronoa, produto comprado na Guia Best. Eu garanto que vem. Bye. E aí E aí Obrigado.